Música 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 Pô, vô, tamo indo pra balada, a balada mais famosa aqui de Cancun. O nome é Coco Bango, bongo, eu não tô acertando esse coco bongo. Vou mostrar aqui pra vocês as baladas topíssimas aqui de Cancun. A gente vai nesse Coco Bango. Esse daqui a gente já foi no bar, esse daqui que vocês estão vendo cheio de luz. E esse Coco Bango aqui, a gente consegue ver por fora, porque é tudo por interno. Mas é muito top! Mulheres que ficam dançando na frente do bar. Eu achei bem diferente isso, eu achei bem legal. Hoje elas não estão, mas eu acho que elas aparecem mais tarde. Eu tô doida pra mostrar meu look pra vocês, meu look da Night. Comprei aqui em Cancun, num lugar que parece um lugar cheio de lojas, eu acho que é uma outlet. Compramos lá, uma loja local daqui do México. Então o preço variou bastante, não saiu tão alto do que a gente imaginava. Vamos para o look. Esse daqui é o centrinho mais abadalado de Cancun. Tá até vazia, tá com menos gente, porque o pessoal vem mais a partir das 9, meia, 10 horas. Aí a rua fica lotada de pessoas. E como a gente quer arranjar um lugar lá no Coco Bango, e aí a gente tá indo mais cedo. E aí a gente tá indo mais cedo, e aí a gente tá indo mais cedo, e aí a gente tá indo mais cedo. E aí a gente tá indo mais cedo, e aí a gente tá indo mais cedo. E aí a gente tá indo mais cedo, e aí a gente tá indo mais cedo, e aí a gente tá indo mais cedo. E aí a gente tá indo mais cedo, 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 e aí a gente tá indo mais cedo. Ooooooo! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?